Oi gente, tudo bem? Se você nunca viu uma mulher trocando óleo de uma moto, você vai ver hoje nesse canal. Bora pro vídeo? Então gente, pra começar eu vou usar essa chave aqui que eu não sei o nome, quem souber deixa aí nos comentários pra mim, por favor, e é o número 17, o número dessa chave, e eu vou desapertar aqui o parafuso, acho que é parafuso, de onde sai o óleo, tá? Tem uns pombos aqui enchendo o saco, meu, os pombos cagarem em mim, eu mato eles, o ângulo aqui é meio ruim, mas é o que dá pra fazer, né gente? Lembra de trocar o óleo com a moto desligada e fria, tá? Porque senão dá ruim. Pode ser queimado. É, você pode se queimar, Ah, ou sei lá, pode se queimar. Socorro! Só esperar ele cair aqui, parece até que a vasilha tá furada, eu espero que não. E o óleo tá bem preto, gente, olha a situação. Agora eu vou colocar o parafuso de volta, então é muito cuidado pra deixar bem apertado, pra não vazar óleo, né? Então, eu coloquei ela no prézinho normal, porque, pra ficar mais inclinada, eu vou colocar o óleo com o óleo com o óleo com o óleo, né? Então, no caso dessa moto, ela usa esse óleo aqui, é o semi-sintético 10W30, ela usa 750ml, e aqui já tá medido já. Tá? Então é isso, eu vou só colocar o funil aqui e derramar o óleo aos pouquinhos. Ó, dá uma olhada aqui na diferença da cor... Ah, Jesus! Do óleo novo pro óleo que a gente tirou. A gente troca a cada mil quilômetros, e até dessa vez a gente tá trocando um pouquinho mais cedo, mas é isso. Olha a diferença aí, a cor do óleo, preto. E esse aqui tem cor de óleo, óleo de cozinha mesmo, parece. E é só ter paciência aqui e esperar. Se eu for colocar tudo de uma vez, ele vai vazar aqui. Agora é só fechar. E ir trabalhar. Mas agora eu vou pegar esse óleo velho e vou colocar no potinho vazio. Porque a gente ainda tá vendo o que que vai fazer. A gente ainda tá vendo o que que vai fazer com esses óleos velhos, porque a gente não sabe ainda como descartar eles. Mas se vocês tiverem alguma ideia, como vocês fazem, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Nossa, tá muito preto. Então, gente, vocês viram aí como que eu troco o óleo da minha moto. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora que tá tudo certinho, eu vou sair pra trabalhar, fazer as entregas. E em breve sairá um vídeo novo aí pra vocês fazendo entregas, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijão! Fiquem com Deus e até a próxima. Próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri